Oi pessoal, hoje é segunda-feira, é o seguinte, já almocei, agora vou deixar meu filho na escola e depois eu vou no atacadão, primeiro eu vou ao dentista, né? Aí depois eu vou no atacadão, que eu vou fazer umas comprinhas, vou ver se eu acho um tender pra fazer uma receita aí de Natal pra vocês, vou ver o que eu acho lá, também eu tenho que comprar algumas coisinhas pra receita fazer uma farofa deliciosa pra vocês, que é uma farofa agri-doce de frutas maravilhosa então tô saindo agora pra ir pro atacadão e vou mostrar pra vocês o meu jardim, como que ele tá assim bonito ele não tem flores, mas tem pé de frutas, deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tá? o jardim, gente, deixa eu mostrar de longe olha só, aqui é um pé de laranja, que tá crescendo, aqui é um pé de pitanga, olha só tem até um pé de manga, não sei como vai suportar tudo esse jardim aqui aqui são umas rosinhas vermelhas aqui é meu pé de alicrim, aonde eu faço meus assados, eu venho pegar alicrim aqui esse é boldo do chile, que é pro fígado esse daqui é pé de pinha, ó, já deu muita pinha, olha só, pé de pinha aqui é um pé de caqui, já deu caqui, agora vai dar novamente tem até um pé de ovo ali no meio, tem até salsinha ali também, olha tem de tudo aqui, tem de tudo um pouco e tem até pé de mandioca aqui, tem até mandioca, minha nossa, quanta coisa tem nesse jardim manjericão, tem um pézinho ali, meu pé de goiaba deixa eu mostrar meu pé de goiaba, olha só como tá viçoso logo vai dar goiaba, já deu tanta goiaba olha só, esse vai dar muita goiaba tá vendo gente, meu jardim então é o seguinte ah, isso daqui é um pé de graviola esse daqui é um pé de graviola que tá crescendo aqui, ó esse daqui é jambo e orquídeas bom gente, eu tenho que ir, depois eu mostro tudo pra vocês, ok? então até já gente, acabei de fazer as compras aqui no atacadão em São José do Rio Preto nossa, acho que eu gastei horrores aqui peguei tender pra fazer uma receita pra vocês maravilhosa com uma farofa deliciosa vou mostrar pra vocês o meu carrinho, quanto, quanto que dá mas eu calculo que esse daqui vai passar de 300 reais a chegar a 400, hein? pelo carrinho deixa eu mostrar pra vocês, peraí olha o tender, gente eu vou até mostrando 32 reais mas ele tem 1,258 kg olha só, 32 esse tender que eu vou fazer uma receita bacon bom, eu vou mostrar em casa pra vocês só quero ver quanto que vai dar a dolorosa que não vai ser pouco, hein? aí lá em casa eu mostro pra vocês gente, tô indo embora pra casa aqui, perto da represa, onde eu moro aqui é o ginásio de esporte então deixa eu ir mostrando aqui pra vocês peraí, aqui é, já é 16 horas então eu fui no atacadão, né? tô mostrando aqui então eu quero mostrar pra vocês a represa onde a gente faz caminhada peraí, tá congestionado aqui o trem deixa eu mostrar aqui peraí, olha lá é, peraí, o pé de pê peraí nossa, mas tá congestionado pra ir aqui olha lá, ali é outra represa peraí, deixa eu mostrar dá pra ver aqui um pedacinho bom, deixa eu ver quero mostrar a represa que linda que é eu fazia muita caminhada aqui mas aí a correria do dia a dia a gente acaba nem fazendo a caminhada porque a gente fica numa canseira em uma canseira é muita canseira então, antes eu dava duas voltas nessa represa e cada volta tem 5 quilômetros e pouco, se não me engano não, não é 6 deixa eu ver quantos quilômetros tem 4 quilômetros e pouco tem a volta aqui na represa então eu dava duas voltas antes agora não mais porque eu ando muito cansada então, deixa eu mostrar aqui um pouco pra vocês olha só que bonito ali na frente aqui é indo pra minha casa olha lá a represa a pista aqui, ó tá vendo? olha lá a pista onde a gente faz caminhada muito linda aqui onde eu moro olha só que bonito olha gente, que linda aqui São José do Rio Preto olha então, vocês vão ver um pouquinho aqui precisa tomar cuidado que esses faróis a gente leva umas multas vou mostrar um negócio pra vocês aqui é o Poço Brasília quem mora aqui em São José do Rio Preto conhece esse poço ó, fica pertinho da minha casa aqui é um poço de conveniência ali é a avenida que vai pra minha casa a avenida do Teixeirão então, aqui a gente pode vir jantar aqui a gente pode vir tomar uma cervejinha tomar um chope a noite eu moro uma, duas, três, quatro quadros daqui assim subindo então, a noite se tiver muito calor a gente pode descer aqui todo mundo para os carros aqui à noite fica batendo papo tomando uma cervejinha ali dentro você come lanche tem jantar você pode tomar café vir almoçar olha só que coisa deliciosa aqui onde eu moro gente eu amo aqui esse lugar onde eu moro viu? chama Vila Ideal olha só eu amo aqui gente, é sério é sério então, eu tô um bagaço agora eu tô indo embora pra casa, né? aí depois tchau aí depois eu mostro mais pra vocês a compreensa eu queria mostrar o posto como é bonito aqui e ali na frente é a avenida do campo do Teixeirão aí eu vou mostrar pra vocês tem que ver só a avenida que vai dar pro campo olha lá o posto o posto Brasília Brasília gourmet 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 de show olha lá aqui a gente vai dar no campo do Teixeirão onde tem os jogos de futebol quando tem jogo aqui é a maior festa tem pombas tem tudo aqui maior festa aí 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 uma terceira é é olha lá aqui estacionamento quando tem jogo olha só que bonito aqui é o campo é campo do Teixeirão olha só como é gostoso aqui onde eu moro eu adoro aqui o tempo tá fusco fusco agora eu vou passar nos outros eu não vou pra minha casa que eu ainda vou passar no banco senão eu mostrava subindo lá direção ao contrário depois eu chego em casa eu mostro tudo pra vocês pessoal então bora lá eu vou tentar mostrar essas compras pra vocês vou tentar mostrar assim de uma forma que fique assim fácil deixa eu começar pela aqui por o sabonete vai aqui eu comprei quatro sabonete é vem super gostoso eu paguei baratinho bom eu paguei acho que foi setenta e nove centavos comprei quatro sabonetes eu já tenho mais aqui mas eu comprei eu também comprei esse flor de pé aqui que eu gosto muito dele ele é muito cheiroso ok comprei como eu falei setenta e nove cada um limpol tava um detergente limpol comprei quatro tava tava um e vinte e nove cada um se não me engano comprei blombril assolan tava um real e nove cada um no atacadão ó margarina forno e fogão aqui tem cem gramas cada tablete vem quatro tabletes pra colocar no peru quando você vai fazer assim no final do ano vai fazer essas receitas tal então margarina forno e fogão dois e oitenta cada um cada coisinha desse aqui eu comprei dois comprei dois milho verde ó dois milho verde um em vinte e nove cada molho de pimenta também baratinho gente um e vinte um molhinho de pimenta fermento ó pra fazer pão fermento fresco biológico paguei dois e oitenta cada é envelope desse daqui vem quatro tabletinhas de quinze gramas comprei farinha integral olha farinha integral apesar que eu já tenho farinha integral aí em casa mas eu comprei mais um pacote eu paguei baratinho nesse daqui acho que foi dois oitenta também feijão paguei quatro e cinquenta comprei dois quilos de feijão ó tava quatro e cinquenta o quilo comprei dois pacotinhos ketchup toque do chefe é maravilhoso esse ketchup indico lá do atacadão gente que mais deixa eu ver aqui chantilly peraí eu compro assim chantilly de um litro pra fazer assim coberturas de bolo esse eu paguei nove e setenta deixa eu ver deixa eu ver o que mais tem aqui coco ralado dois e cinquenta em flocos comprei dois é dois envelopes desse daqui dois e cinquenta margarina margarina becel dois e cinquenta opa quatro e cinquenta é a margarina becel ok eu vou mostrando primeiro que tá mais aqui perto depois eu vou dando volta então deixa eu mostrar aqui que tá mais fácil aqui pêssego paguei seis e pouco por aí que eu quero fazer uma farofa agridoce olha agora essa farofa é maravilhosa gente seis e pouco é uns quebrados lá seis e oitenta que eu vou fazer essa receita óleo lisa deixa eu ajeitar aqui pertinho óleo lisa gente comprei quatro óleo paguei três e vinte e cinco cada litro de óleo não não vem nenhum litro deixa eu ver litro quanto vem novecentos ml é café solúvel café brasileiro paguei cinco e sessenta ó do café solúvel tá olha aqui vamos ver que mais olha tem bastante compra hein gente azeite olha só esse azeite torre conde de torres azeite de oliva extra virgem oito reais cada vidro comprei dois dois vidros vidros de azeite é farofa também tava três e vinte a farofa aqui gente olha farofa temperada e comprei farinha de milho que eu vou fazer essa farofa deliciosa tender comprei um tender esse tender tem um quilo e duzentos e cinquenta e oito gramas olha só pesadinho paguei trinta e dois reais desse tender pra fazer pra vocês uma receita muito especial ok que vocês merecem ó tá bonito tudo vermelhinho né gente olha aqui café esse café aqui três corações paguei nove e oitenta e ainda comprei a vaco gente peraí isso aqui vai pra lá depois eu falo olha comprei a vaco olha aqui ó eu gosto de café eu amo café quando eu não tô no melito eu tô nesse daqui então comprei esses daqui ó extra forte ok vinagre deixa eu mostrar aqui vinagre eu comprei esse daqui paguei setenta e dois centavos o vinagre leite de coco um e vinte e nove comprei dois leites de coco tá ali é eu comprei gente esse tempero aqui ó é receita da casa é alho amassado salsinha com cebola pra temperar carne fazer arroz e vou fazer aí nas minhas receitinhas vou usar comprei um bolo de laranja baratinho dois e pouco também esse bolo não me lembro eu vou falando mais ou menos quanto que tá tá assim dois acho que foi dois e sessenta por aí essa bolachinha também aqui super baratinha um e oitenta pit stop ó esse macarrão também orquídea um e noventa aí eu comprei três comprei o o espaguetinho comprei o parafuso e comprei o pele ok azeitona ó azeitonas olha só que grandes rivoli paguei sete e oitenta figo em caldas figo em calda pra fazer a farofa que vai farofa também no figo que ai gente eu tô doidinha desculpa mas a canseira vai de novo figo em calda que é pra fazer a farofa gente é muita canseira tô doidona maionese light lisa light é paguei dois e dois e nove dois reais e nove centavos o leite parece que tava um e noventa aqui ó leite jussara um e noventa essas torradas uma delícia olha lá ó torrada balduco dois enquanto que ela tava piscila tava dois e uns quebradinho dois e vinte cada pacote ai eu comprei quatro pacotes comprei esse biscoitão aqui também ó olha que delícia dois e vinte pacotão salgadinho pro meu filho né que ele adora não fica assim aqui é o outro coco que eu falei que eu tinha comprado dois cocos né dois cocos ralados esse salgadinho um e pouco também um e oitenta é deixa eu pôr pra cá buchinha ó comprei essa buchinha aqui de lavar louça olha só essa buchinha tava parece que dois e oitenta vem três vem três buchinhas açúcar açúcar gente comprei é antes de eu falar do açúcar eu tenho sal aqui ó o sal também é baratinho paguei um e pouco gente eu não vou ver tudo na nota né mas eu acho que foi um e vinte o sal o açúcar dois e setenta cada saquinho o açúcar eu não achei muito barato não comprei três quilos doritos doritos que meu filho gosta também lá é um e um real e uns quebrados também ah o leite em pó baixou leite em pó ninho baixou tava vinte e dois a lata paguei dez e noventa dez e noventa isso comprei esse sacão de batata aqui pra fritar é paguei seis e noventa dois quilos e também comprei essa caixa aqui de hambúrguer com hambúrguer vem trinta e seis hambúrguer paguei doze e noventa trinta e seis hambúrguer ok aí gente eu comprei esse frango aqui também tava quatro e pouco quilo esse frango aqui deu doze e noventa esse frango que tá aqui ó que vocês tão vendo mais um bombril que eu paguei um um real né aí eu vou um real e nove tá tem muita coisa pra mostrar olha essa cartelona de ovo sessenta ovos paguei dezoito e noventa olha sessenta ovos gente vem nessa cartelona aqui ó eu vou guardar porque eu ocupo bastante né eu vou dar volta aqui aí gente mais um vinagre aqui ó vinagre branco que eu uso pra fazer receita setenta e dois centavos gente comprei esse arroz rosalito branco é esta prêmio grãos nobres olha aqui que lindo né o pacote bonito paguei doze e noventa ó extra prêmio os grãos são escolhidos bem ó são grãos bonitos né paguei doze e noventa é molho de tomate ó furginho esse molho aqui ó é extrato de tomate ele é mais concentrado um e dezenove cada um eu comprei deixa eu ver quanto que eu comprei três deixa eu ver comprei seis porque eu ocupo bastante pra fazer receita gilete uma pra mim outra pra Giovana olha aqui paguei dois e oitenta cada uma não dois e oitenta não acho que foi não as duas acho que deu dois e oitenta isso daí foi as duas isso uma pra mim outra pra ela leite condensado três e vinte comprei quatro caixinhas que ocupa bastante aí gente virando aqui ó eu comprei deixa eu mostrar aqui esse esse detergente líquido pra lavar roupa sabão em pó líquido opa esse sabão líquido tá difícil hoje três litros três litros porque é pra lavar roupas coloridas eu paguei nove e noventa o brilhante em pó esse sabão brilhante aqui em pó vem um quilo e quanto que vem? vem um quilo e setecentos eu paguei quanto que eu paguei desse sabão brilhante? eu não paguei dez e pouco acho que foi dez e noventa viu gente? negócio assim aí eu comprei esse desengordurante aqui ó pra limpar chão de cozinha tudo paguei dois e noventa barato achei barato ó creme dental colgate cento e oitenta gramas vem ó cada um desse daqui dois e oitenta olha só ele é bem grande ele é bem grandão peraí deixa eu ir pra cá aí aí gente é o seguinte então eu paguei dois e oitenta cada dois tubão pra família toda escovar os dentes olha é o seguinte creme de leite eu ocupo bastante um e dezenove comprei seis caixinhas de creme de leite ah esse sabonete aqui alma de flores é uma delícia que perfume esse aqui eu comprei pra mim pra ele ficar bem perfumada vem cento e trinta gramas fazer um sabonetão é sedução no banho essência de jasmin delícia deixa eu ver o que que é mais é caldo de galinha é caldo de galinha se quiser colocar no arroz assim isso aqui tá meio baratinho um real e dois é um real nossa um real e dois suquinho ah cravo pra fazer o tender comprei cravo dois oitenta pacotes de cravo olha suquinhos comprei bastante é eu gosto muito desse tang chá chá gelado é vem sabor chá preto com limão delícia aí eu comprei alguns suquinhos ó manga tem mais um caldo aqui ó baratinho sessenta e nove centavos e eu comprei um monte de suquinho gente comprei de limão ó comprei assim limão é tem mais aqui peraí bastante aqui ó laranja com acerola esse daqui deixa eu ver tem um aqui que é baratinho esse vito aqui é trinta centavos esses suquinhos aqui o tang é setenta e esse daqui também se não me engano foi cinquenta e pouco centavos só comprei variado é o seguinte meu filho leonardo não fica sem refrigerante ele é magrelo gosta de refrigerante eu mesmo não tomo em refrigerante eu tomo mais suco então é cada refrigerante desse daqui saiu em um e noventa um e noventa e nove então comprei um um fardo né desses refrigerantes aqui que é mais deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa deixa eu olhar aqui no meio não esqueci de nada deixa eu ver se tem mais ai cadê o sussu deixa eu ver onde está o sussu ai gente eu comprei sussu peraí acho que já guardaram aqui onde que está o sussu sumiu gente onde que está o sussu pegou noventa e nove ah noventa e nove o quilo do sussu aqui tem o sussu e aqui tem a laranja que eu ainda comprei que está aqui embaixo laranja eu vou colocar na geladeira laranja estava um e sessenta e nove o quilo bom gente é o seguinte é o seguinte então aqui está um trem olha essa nota mas eu vou falar um negócio para vocês se fosse comprar em mercado ia pagar um absurdo um absurdo está certo eu comprei o tender que é mais caro olha aqui o verdadeiro trem tremzão de nota olha quanta coisinha eu comprei quanta coisa total da compra 425 reais e 44 centavos então deu 425 reais essa compra se fosse no mercado iria dar uns 500 e pouco com certeza porque o extrato de tomate os molhos de tomate é mais caro o azeite é mais caro tudo é mais caro gente tudo lá é mais caro detergente é o i60 então é tudo mais caro então eu comprei bastante coisa né e por por esse preço aqui então essa é a minha comprinha deixa eu virar a câmera aqui pra falar pra falar com vocês pra me despedir né depois eu quero tomar um banho com aquele sabonete aqui que eu comprei esse daqui ó ó se você vê esse sabonete no mercado compra é uma delícia eu vou até abrir pra vocês deixa eu abrir aqui peraí deixa eu abrir aqui ai que cheiroso ele é muito gostoso ele é muito gostoso muito cheiroso peraí vou abrir aqui ó olha que bonito que ele é ele é muito cheiroso olha só alma de flores bom deixa eu virar aqui deixa eu colocar aqui pra não pegar cheiro nas compras né agora eu vou virar a câmera pra me despedir de vocês e vocês vêem minha cara de cansada bom minha gente aqui estou com essa cara de cansada né calorão que tá aqui na minha cidade agora o que que eu vou fazer olha ali a câmera tá ali o que que eu vou fazer eu vou guardar toda essa compra depois eu vou tomar um bom bole vou ver o que que eu vou fazer pra jantar o que que eu vou comer talvez uma salada de sussu que é muito boa boa também uma salada de sussu e descansar um pouquinho então espero que vocês tenham gostado já tá no final do mês de novembro hoje é dia 28 então é compra do final do mês né e só vou fazer outra lá pra dia 22 de dezembro então espero que vocês tenham gostado até a próxima e fiquem com Deus beijocas pra vocês e vocês conferem aí no atacadão na cidade de vocês compensa aí no ligar a televisão lá aí da Atena lá falando as coisas gente vou me despedindo beijo a todos e até a próxima fui bye bye bye